Terceira noite, que coisa boa, que maravilha. É mais cedo hoje, né? Boa. Quase de tarde. É, gente, vou avisar já, acho que boa parte das pessoas estão sabendo. Infelizmente a Fernanda não tá hoje aqui com a gente, ela teve... Ela tá em outro país, por conta da pandemia, burocracias, ela não conseguiu vir. Presencialmente, mas intelectualmente, emocionalmente, ela tá aqui com a gente. Ela que escolheu esse naipe maravilhoso, os arranjos são dela, tudo passou por ela e ela vai ser a pessoa mais aplaudida essa noite, Fernanda Kostiak. Ela, inclusive, tá comentando o show, ela manda depois, a música rolou isso, gostei disso, aquilo lá não foi bom. Então é isso, Fernandinha. Todas as canções de hoje são suas, como sempre. Mas como a Fernanda é generosa, eu tenho certeza que ela também empresta pra vocês. Antes que eu soubesse, já estava com você. Quando eu te vi, não foi fácil entender, demorou pra ver, demorou pra ser. Quando chove na cidade, eu lembro de você. Daquela vez que caiu o céu, daquela vez que caiu o céu, e eu te coloquei debaixo de mim. Da primeira vez que você chorou, deitada no meu peito, coração, quente de dor e amor. Quente de dor, demorou pra ser, mas agora é. Demorou pra ser, mas agora é. Oh, 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 oh. Você é a vida da minha vida Você é a vida da minha vida Enquanto eu tiver saúde Enquanto eu tiver de pé Enquanto a gente se amar Enquanto a gente ainda tiver O coração tão cheio Tão cheio de amanhã Vê, meu coração tão cheio Estou aqui Demorou pra ser Mas agora é Demorou pra ser Mas agora é La 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 Obrigada.